O que o senhor achou, professor, dessa segunda fase? Ela trouxe uma série de inovações, uma redação que não teve textos motivadores, caiu obras literárias no segundo dia, caiu pouca matemática no segundo dia. Que avaliação o senhor faz do que foi essa segunda fase da FUVEST? Foi uma boa prova, Carlos, o que não significa que foi uma prova fácil. De novo, a FUVEST mostra claramente o aluno que ela quer que entre na Universidade de São Paulo e nas escolas que fazem parte da FUVEST. Um aluno leitor, um aluno que faz análise, que faz reflexões, que saiba fazer conexões. Um aluno diferente do que muitos alunos podem imaginar, não é aquele aluno que se preocupa só com a disciplina. Porque muitas vezes o aluno que vai prestar engenharia, por exemplo, ele é preconceituoso com as áreas de humanas, ou vice-versa. Esse aluno da FUVEST é um aluno que tem que estar antenado com o mundo. As relações que a prova fez com temas atuais foram relações muito interessantes. O que mostrou que o aluno tem que ser um aluno plugado. Então, essa prova é uma prova a ser feita por um aluno que sabe, sim, as disciplinas, mas que saiba relacionar essas disciplinas com o mundo que ele vive. Foi uma prova muito interessante. O fato, por exemplo, dos livros obrigatórios serem usados, não só para que o aluno saiba o enredo, mas para que esses livros também sejam utilizados em conexões literárias, sociais e históricas relacionadas ao livro, isso é muito interessante. Isso mostra, de fato, que o aluno tem que ser um aluno com uma formação humanística diferenciada. E também não ficar muito preso a achar que, ah, vou ter duas questões de matemática no segundo dia, duas geografias, duas histórias. A FUVEST ontem fez uma prova bastante interdisciplinar, multidisciplinar. Essa é uma discussão sem fim, interdisciplinar, multidisciplinar, transdisciplinar. Mas foi uma prova realmente que conseguiu misturar muita coisa. No item A tinha uma disciplina, no item B tinha outra. O senhor acha que é uma tendência? A FUVEST está mostrando o caminho que ela quer seguir. É muito influenciada também por provas da Unesp, o próprio Enem, professor? É, e isso, inclusive, a gente recomenda que tantos alunos como as escolas, os gestores, possam analisar essa prova. Porque, de fato, Carlos, não existe uma preocupação da FUVEST em conceituar a sua prova como uma prova interdisciplinar. Mas existe, de fato, uma iniciativa de fazer uma prova de interpretação, de relações e de conexões. O fato da FUVEST não fazer questões, ontem, disciplinares de matemática, mostra uma quebra de paradigma de preconceito. Porque, inclusive, na área de matemática, vários professores, colegas de matemática, acham que a matemática não deve se relacionar com as outras áreas de conhecimento. A FUVEST mostrou o contrário ontem. O importante não é a disciplina, o importante é o contexto. Isso foi, da mesma forma como se citou a redação, mostra que o aluno não precisa de um texto base para emitir uma opinião. Então, a prova tem várias inovações, ela vai no caminho certo, diferente até do que a gente citou na primeira fase, que mostrou uma prova mais conservadora e tal. A segunda fase da FUVEST mostrou uma prova que a gente acredita e que a gente que o aluno deve ser formado baseado nesse tipo de exame. E que o ensino médio deve seguir isso, que é sair do conhecimento disciplinar, da preocupação só com as disciplinas e ter uma visão mais humanística e mais geral do mundo.